Fala aí, pessoal! Beleza? O Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos falar da polêmica do WhatsApp, né? Vamos falar um pouquinho também do Telegram e do tal do Signal. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá! Vamos com o vídeo! Bora! Bom, gente, vamos lá. O WhatsApp semana passada mandou um comunicado para todo mundo que quando você abriu o aplicativo tinha lá um termo para você concordar. Muita gente não lê o que está escrito e já clica logo em concordar, né? O termo foi esse daí. Os termos e a política de privacidade do WhatsApp serão atualizados. Atualizações importantes incluem informações sobre o serviço do WhatsApp e como tratamos seus dados. Como as empresas podem usar os serviços de hospedagem do Facebook para armazenar e gerenciar suas conversas no WhatsApp. Como a nossa parceria com o Facebook possibilita a oferta de integrações entre os produtos das empresas do Facebook. Como vocês sabem, o Facebook é dono do WhatsApp e também do Instagram. Ao tocar em concordar, você aceita os novos termos e política de privacidade que entram em vigor no dia 8 de fevereiro de 2021. Após essa data, você deverá aceitar as atualizações para continuar usando o WhatsApp. Resumindo, depois dessa data, se você não concordar, você não pode mais usar o aplicativo. Você pode também acessar a central de ajuda se preferir apagar sua conta e desejar obter mais informações. Eles estão falando o seguinte, se você concordar, beleza, você continua usando o WhatsApp. Se você não concordar, cai fora, vai pra outra. É tipo isso. Então, gente, o negócio é o seguinte, aí eles estão falando explicitamente que eles vão usar os seus dados junto com o Facebook para oferecer propagandas no WhatsApp. Ou até propagandas melhores no Facebook. Eu creio que vai ter propagandas, sim, dentro do WhatsApp. Podem usar o seu nome, o seu número do telefone, só que eles falam que não vão usar as suas conversas. Eles não vão ver as suas conversas. Teoricamente, se eu estou em uma conversa, eu vejo a conversa e a pessoa que recebe a mensagem também. Só que aí você tem que confiar no Facebook que ele está fazendo a criptografia de ponta a ponta corretamente, né? E aí, você confia no Facebook? Complicou. Nisso aconteceu uma debandada em direção ao Telegram. Telegram que eu já uso há algum tempo, mas eu uso mais para grupos ali que eu tenho no Telegram. Esse tipo de coisa, né? Praticamente ninguém usa o Telegram para conversar. Ninguém usa. E o Telegram é mais seguro que o WhatsApp, né? E o Telegram falou o seguinte, o Telegram ultrapassou 500 milhões de usuários ativos. Só nas últimas 72 horas, mais de 25 milhões de novas pessoas ao redor do mundo entraram para o Telegram. Obrigado. Essas conquistas foram possíveis por pessoas como você que convidam amigos para o Telegram. Gente, eu entraria no Telegram. Eu abandonaria o WhatsApp, na boa. Eu só uso o WhatsApp realmente porque outras pessoas que eu conheço usam também o WhatsApp. Mas se todo mundo decidir debandar para o Telegram, eu creio que vai ser melhor, mais seguro e tudo mais. Já surgiu um rumor que o Telegram vai colocar também coisas pagas dentro do aplicativo, mas vai ser para você comprar sticks, esse tipo de coisa. Uma hora ou outra, todo mundo vai monetizar um aplicativo gratuito, como é o caso do Google Photos, que o Google vai passar a ter planos do Google One. Então, pelo menos o Telegram vai fazer desse jeito aí. Não vai fazer com anúncios ou vendendo a sua privacidade, no caso. Pois bem, aí o Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, tá ele, o Jeff Bezos ali, pau a pau. Então, ele tweetou o seguinte. Use o Signal. Somente isso. Somente tweetou isso. E muitos usuários foram para o tal do Signal. Então, vamos baixar aqui agora o Signal no meu celular. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. As duas proteções de tela vão estar aqui na descrição para você fazer o download, caso você queira. Aí você aproveita e deixa o like aí embaixo. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. E se inscreve aí. Vamos entrar aqui na App Store e baixar o Signal. Ele já diz logo ali, mensageiro privado. Depois, se vocês quiserem, posso trazer um review do Signal, né? Se ele é privado realmente, quais vantagens dele em relação ao WhatsApp. Seis horas e meia depois. Bom, gente, como aqui com vocês eu sempre falo a verdade, né? Eu tentei cadastrar o Signal aqui no meu celular agora. Só que o sistema deve estar com algum errinho aí. Porque eu não estou conseguindo cadastrar nem no meu iPhone XR, nem no meu iPhone 12mini. Aparece esse erro aí, ó. A operação não pode ser concluída. Signal Service Kit Network Manager errou. Erro 504. Eu não sei o porquê disso. Já cortei o vídeo, tentei diversas vezes e não dá. Não consigo entrar no Signal. Então, eu concluo que o melhor, por enquanto, seja o Telegram. Então, realmente, vá para o Telegram, beleza? Se você quiser fugir do WhatsApp, o melhor, por enquanto, é o Telegram. Infelizmente, o Signal não entrou. Eu espero que depois entre, né? Depois funcione e seja um concorrente para o Telegram e para o WhatsApp. Uma hora depois. Bom, gente, já estava quase subindo o vídeo para o YouTube quando o WhatsApp deu uma recuada aí e mudou tudo de novo. Vamos lá agora para o que disse o WhatsApp. Pois bem, eles falaram primeiro que quem não aceitasse estava fora, né? Quem não aceitasse não ia poder usar o WhatsApp mais. Mas devido à grande demanda de pessoas que foram para o Telegram, que foram para o Signal, eles recuaram, né? Aliás, tinham que recuar. E eles continuam com o seguinte. Garantiremos que os usuários tenham bastante tempo para revisar e compreender os termos. Tenha certeza de que nunca planejamos excluir nenhuma conta com base nisso. E não o faremos no futuro. Gente, eles não falaram hora nenhuma que eles iam excluir conta de ninguém. Você só não ia poder utilizar se você não aceitassem os termos. Mas agora, como vocês viram, eles já deram uma recuada, né? Já deram uma recuada porque foi muita gente para o Telegram, muita gente para o Signal, muita gente. Então já não vai mais ter um negócio no dia 8 de fevereiro. O WhatsApp recuou e vamos ver o que vai acontecer pela frente, né? Realmente esses termos aí estavam bem estranhos, né? Vamos falar a verdade. Estava bem esquisito esse negócio aí. O WhatsApp dá uma recuada com medo do Telegram e do Signal. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho